Então gente, meu nome é Giovanna e eu vim responder umas perguntas do Breno. A primeira pergunta, a segunda, se essa pandemia afetou a saúde mental dela e se sim como, a terceira, entendeu? Eu perguntei e ela dera a opinião dela, entendeu? Aí eu vou deixar, eu vou ouvir o áudio de vocês juntos de novo aqui, entendeu? Depois eu vou deixar a opinião, entendeu? Mas não importar que eu, né? Opinião de cada um, rapaziada, quero que vocês comentem o que vocês achem aí, tá ligado? Aí enquanto vai rodar o áudio vai aparecer a foto aí na pessoa, entendeu? O nome bonitinho, beleza? Já deixa o seu like e se inscreva no canal, beleza? Sempre tem relação com a calconezinha aqui, ó, tá ligado? Tá frio, rapaziada? Tá frio, tá frio. A primeira é a Giovanna. Apareceu um pouco da fotinha. E foi. Então gente, meu nome é Giovanna e eu vim responder umas perguntas do Breno, que uma delas é, você está com medo do Covid? Eu acredito que medo não seja palavra, mas nos preocupa muito essa questão do Covid por não conhecermos, ser algo bem desconhecido, mas eu acho que medo não é a palavra. Até porque a tendência das coisas são piorarem, né? E não melhorarem, então não me surpreende o que está acontecendo. Então eu não diria que estou com medo, mas sobre a questão de a pandemia afetar a saúde mental, eu acredito que afetou de muitos e até mesmo a mim um pouco, mas graças a Deus as coisas estão dando para levar e as coisas estão não melhorando, né? Mas está dando para viver, está encaminhando. É muito triste ver tudo o que tem acontecido, as mortes e tudo mais, mas a nossa esperança tem que ser em Deus. Então isso ajuda muito a seguir, né? Em frente, levar a vida. E eu acho que é isso. Rapaziada, gostei. O pensamento dela é muito bom, eu gostei da opinião dela, entendeu? Verdade, verdade sim. Realmente, a pandemia está, né? A pandemia, infelizmente, a tendência é só piorar, né? A ideia, né? O pensamento dela é muito, muito verdadeiro, sinceramente. Resumindo, a pandemia é complicada a fazer assim, meu caras. Eu acho que assim, a maior, acho que a maioria, não, nem todo mundo falou, acho que a pessoa, a saúde mental, a maioria aí. Então, essa foi a opinião dela, entendeu? Da minha amiga Jovan, entendeu? É nóis, vai dar comenta aí o que vocês acham que vocês devem discutir sobre isso aí, entendeu? Valeu, Jovaná, tamo junto. Vamos para o segundo, para a segunda pessoa, entendeu? Flavinha, entendeu? Minha amiga também, Flavinha, vamos lá. Foi. Então, meu nome é Flávia Cristina Vita, né? E falando sobre o Covid, né? Literalmente, assim, medo, realmente, assim, não estou com medo, não. Eu, assim, a gente, acaba que a gente mantém, né? Todas as recomendações, né? O álcool, a máscara, evito aglomeração, né? Então, não tenho saído de casa. Estou também trabalhando em casa, no home office. Então, quando preciso sair no mercado, eu vou sozinha, vou rápido, na maioria das vezes, eu vou bem cedo, no primeiro horário, onde tem menos pessoas possível. E a gente vai, né? A gente vai prevenindo, né? Se prevenindo. E mantendo aí, né? Conforme o Ministério da Saúde nos orienta. Em relação, se a pandemia afetou o meu emocional, né? O meu mental. Não, não afetou, não. A gente vai trabalhando isso, né? Assim, eu estou procurando levar a minha vida conforme sempre foi, né? Me distrai o meu trabalho durante os dias. À noite, sempre pego alguma coisa para fazer. E tem televisão, né? Tem filme, essas coisas assim. E o fato de sair de casa também não tem feito muita falta. Quando eu preciso sair, eu entro dentro do carro e dou uma voltinha. Mas isso não faz diferença, não causa nenhum impacto nessa necessidade de estar saindo na rua. E eu vivo tranquilamente dentro de casa. Para falar a verdade, eu estou até gostando. A gente fica mais família, a gente fica mais unido, né? A gente curte mais a casa da gente, a gente curte mais as pessoas, né? A gente acaba que a gente fica com uma vida mais tranquila, menos agitada. É, rapaziada. Realmente, verdade. Quando ela falou que ela está gostando, aí ela já falou que fica mais com a família, né? A gente fica mais a família, fica mais juntos, se unem, né? Porque essa pandemia, ela falou muita coisa boa que ela falou, rapaziada. Porque, tipo assim, depois de mim, isso não é muita coisa, né? Só nós prender o que em quem não quer, né? Prender o que a vida é um soco, então você tem que valorizar, tá ligado? Ela tem que valorizar, sim, entendeu? E eu gostei muito, né? Com um ódio muito bom da Flavinha, assim, comentei aí, entendeu? Que vocês gostaram, tá ligado? E é verdade, isso é o que ela falou, entendeu? Que tem algumas pessoas que estão tendo que trabalhar, né? De home office, né? Eu não sabia que era isso que ela ia trabalhar em casa, galera. Mas, aí, tem pessoas que, tipo assim, a vida não... Tem pessoas que falam que a vida parou, mas... Realmente parou, mas tem umas que não... Não tem que estar afetado, né? Tipo assim, se ela parar, se ela parar, se ela não pode ir para o outro lugar, igual ela falou, entendeu? Né? Falou você, boa resposta. Tamo junto, Flavinha. Vamos para a terceira, né? Petito, foi. Para ou foi? Pô, mano, medo do Covid, não, tá ligado? Desde o começo lá, tipo assim, em geral ficou bafado e tal. Eu nunca liguei tanto assim, não. Sei que tem gente que perdeu pessoas queridas, mas... Quando for para acontecer, vai acontecer. E quando der para morrer, morre. E a vida é assim, né? Deve ter pegado o Covid umas 500 vezes. Mas, graças a Deus, nunca fiquei mal, não. Tem gente que ficou, né? Cada um que sou cada um, mas... Então eu sou suavão com isso aí. Sobre a saúde mental, não. Até porque eu não fico vendo notícia, noticiado, esses negócios. Se eu falo notícia ruim, aí é foda. Se o nego ficar o dia inteiro ouvindo esses negócios, eu acabo afetando mesmo. Mas... Eu não vejo, tá ligado? Então... Minha saúde mental não afetou, não. E... É isso, tamo junto. Pode, foi o gosto, é verdade, entendeu? Se eu não ter frio, eu não te falava isso. Eu brinquei com ele, mas é, pô. Mas é verdade o que ele falou, entendeu? Realmente, pessoas que realmente querem isso, entendeu? Não teve jeito, mas quando é para acontecer, acontece, sabe? Não tem gente que nunca está preparado para essas coisas, né? Mas é verdade isso mesmo, entendeu? Quando é para acontecer, acontece mesmo. E é isso, eu gostei, né? Isso aqui, eu não vejo, é que ele foi frio. É, quer dizer, eu não acho. Quando eu vou fazer o vídeo, cachorro lá, querido. Então, Pitico, é isso aí, mano. Tamo junto, obrigado por suas respostas. Estou mentindo, entendeu? Vamos lá para a quarta pessoa, Castanha. Pitico é o F, tá? Vamos lá para Castanha. E... Afetou a minha saúde mental, que eu tenho medo de sair de casa, né? É, eu fico medo de sair, de ir à polícia. Aí eu acabo que eu fico muito tempo sozinha, trancada. É, quer dizer, acabou. Deu à polícia. Foi verdade, realmente, sim. É o normal, tudo que está com medo de sair, é complicado mesmo. Não, tem gente que está metendo o louco. Entendeu? Essa foi a opinião da Castanha, entendeu? Vamos lá agora para a quinta, entendeu? Lembrando que já deixa o like, se inscreva no canal, beleza? E ativa o sininho de notificação aí. Tamo junto. Vamos para o penúltimo aqui, Ronaldo. Pro Rufino. Foi. Porra, mano. Tipo, assim... Pergunta número 1 aí. Se eu estou com medo do Covid. Mano, sim e não, tá ligado? Ao mesmo tempo. Tipo, eu acho que a gente tem que se proteger, tudo. Mas eu acho, mano, que... Se é um vírus, vai pegar dentro de casa ou fora de casa, tá ligado? Porque... Teve casos aqui no morro que aconteceu que a pessoa nem saía para a rua, mano. Nem saía para a rua direito e pegou. Se tiver que pegar, vai pegar dentro de casa, mano. Tá ligado? É... Segunda pergunta aí. A pandemia afetou a sua saúde mental? Afetou o papo reto. Fiquei mais emocional, mano. Cheio de ansiedade, tá ligado? Eu também. A gente parada, mano. Eu também, rapaziada. Eu também, realmente. Fiquei também. É, mas eu falo da verdade, né, mano? Se tiver que pegar, pegar dentro de casa e tal, tá ligado? Tá ligado? Realmente. Gostei, gostei. E também, rapaziada. Muitas pessoas estão sendo meio hipócrita, entendeu? Porque tem uma fala. Tipo, não faz isso, não vai estar o lugar. Mas a pessoa também está aglomerada nesse lugar. Entendeu? Isso aí é hipocrisia. Não tem ninguém que enxergar isso, tá ligado? Mas é isso, rapaziada. Esse foi o Ronaldo, tá ligado? Chegou o filme. Vamos pro último. E, professor, a Helena vai botar a porta aí, entendeu? E foi. Meu nome é Helena. E já respondendo a primeira pergunta, eu tenho sim, né, um certo receio. Não tanto, mas eu tenho sim. Um receio, um medo do Covid, disso tudo que está acontecendo. Não comparado a uns dois, três meses atrás que eu já fiquei com muito, muito medo. E se abalou a minha saúde mental? Abalou sim. Abalou sim. Como que abalou? Abalou porque todos os dias chegavam e chegam até hoje notícias de que pessoas de perto não são pessoas de longe e conhecidas até. Eu já perdi pessoas amigas, conhecidas. Muitas pessoas que vieram a óbito, né? Pessoas que foram internadas, estão entubadas. E isso causa um certo medo na gente. Causa sim. A gente fica com medo, a gente fica preocupado porque, nossa, pessoas de perto da gente. Pessoas muito de perto. Porque a gente tem essa ignorância de achar que só pessoas... Com só pessoas de longe que vai acontecer isso. Mas não. Pessoas de perto, né? E pessoas da minha família também já pegaram. E isso abalou muito a minha estrutura, minha saúde, perdão, minha saúde mental. E abalou muito. Mas a gente tem que saber que devemos tomar os cuidados, né? Os cuidados necessários todos os dias. Não é bobeira. Passar álcool, usar máscara e ter fé que isso tudo vai acabar. Um beijo pro canal do Breno aí. Valeu. Vai incluir você também, quer dizer, ela é foda também. A Ana é demais. A gente quer. A menina é fechamento. Não, rapaziada, ó. Foi o último, entendeu? Ela foi o último, entendeu? Gostei muito da resposta dela, entendeu? Porque, tipo assim, a foi muito é verdade. A foi muito é mesmo. Que, realmente, muitos mentes, muitos assim, pessoas que fizeram antes querido, entendeu? E é muito complicado. Às vezes a gente nunca tá preparado, né? Como eu falei antes. Nunca tá preparado pra perder alguém, entendeu? E, ó, gostei da resposta dela, entendeu? Eu quero que vocês comentem aí se alguma das respostas se identificou com vocês, tá ligado? Então, aí, rapaziada, o vídeo foi isso aí, entendeu? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, entendeu? Já é. Me segue no Instagram, tá ligado? É nóis. E vai passar a tela final que vocês colhem um videozinho, um play, pra vocês assistirem. Então, aí, rapaziada, muito obrigado que vocês escolhem o vídeo, entendeu? Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri